Quem sabe falar quando É que um homem chora Quem sabe fala quando É que um homem chora É quando a mulher que ele tem Vira a bufa e vai embora Quem sabe fala quando É que um homem chora É quando a mulher que ele tem Vira a bufa e vai embora Coração velho tá sofrendo demais Não sabe o que faz Tá choroso de amor Há muito tempo abandonado sozinho Querendo cair Morrendo de dor Tá desleixado Abandonado no mundo O remorso é profundo Seu amor me deixou Marcou bobeira Ficou sem a gatinha O amor que ele tinha Virou bufa e se ficou Quem sabe fala quando É que um homem chora Quem sabe fala quando É que um homem chora É quando a mulher que ele tem Vira a bufa e vai embora Quem sabe fala quando É que um homem chora Quem sabe fala quando É que um homem chora É quando a mulher que ele tem Vira a bufa e vai embora O cabra fica nervoso Pede a calma com o amigo Não tem medo do perigo Bebe e fuma toda hora Fica sem sono Rolando a noite na cama Se sonhar seu nome Chama e por qualquer motivo Chora Quando a mulher que ele ama Vira a bufa e vai embora Quem sabe fala quando É que um homem chora É quando a mulher que ele tem Vira a bufa e vai embora Quem sabe fala quando é que o homem chora Quem sabe fala quando é que o homem chora É quando a mulher que ele tem vira a boca e vai embora Eu estou apaixonado por você, meu bem Tô com saudade de você, meu amor No dia que você estiver querendo, pode vir que tô roendo É só me chamar que eu vou Eu estou apaixonado por você, meu bem Tô com saudade de você, meu amor No dia que você estiver querendo, pode vir que tô roendo É só me chamar que eu vou Banho ao passado, pisquetão e uma fogueira Preparei uma brincadeira e você lá não pisou Vivo distante de você, contra a vontade, meu amor Contra a saudade de sentir seu calor Um ano e meio sem você, não te esqueço Sabendo como padeço, tudo me lembra você E esse ano eu vou querer tá te vendo Se você estiver querendo, já tô pra lá de querer E esse ano eu vou querer tá te vendo Se você estiver querendo, já tô pra lá de querer Eu estou apaixonado por você, meu amor Estou com saudade de você, meu amor No dia que você estiver querendo, pode vir que tô roendo É só me chamar que eu vou Eu estou apaixonado por você, meu bem Estou com saudade de você, meu amor No dia que você estiver querendo, pode vir que tô roendo É só me chamar que eu vou Banho ao passado, pisquetão e uma fogueira Preparei uma brincadeira e você lá não pisou Vivo distante de você, contra a vontade, meu amor Contra a saudade de sentir seu calor Um ano e meio sem você, não te esqueço Sabendo como padeço, tudo me lembra você E esse ano eu vou querer tá te vendo Se você estiver querendo, já tô pra lá de querer E esse ano eu vou querer tá te vendo Se você estiver querendo, já tô pra lá de querer Se você estiver querendo, já tô pra lá de querer Eu fui na mata pegar pera braba E rodei onça na escuridão A cartucheira na capa da cela O meu paravela e um revolve na mão Deja, mora em minha, deja Deja e não me diga adeus Eu até hoje tenho a esperança De dormir o sono no colinho teu Deja, mora em minha, deja Deja e não me diga adeus Eu até hoje tenho a esperança De dormir o sono no colinho teu Eu fui na mata pegar pera braba E rodei onça na escuridão Eu fui na mata pegar pera braba E rodei onça na escuridão A cartucheira na capa da cela O meu paravela e um revolve na mão A cartucheira na capa da cela O meu paravela e um revolve na mão Deja, mora em minha, deja Deja e não me diga adeus Eu até hoje tenho a esperança De dormir o sono no colinho teu Eu até hoje tenho a esperança De dormir o sono no colinho teu É São João meu povo E olha eu aqui outra vez Em nome da poesia e com muita alegria Cantarolando o forró pra você É São João meu povo E olha eu aqui outra vez Em nome da poesia e com muita alegria Cantarolando o forró pra você Quando é noite de forró na minha terra Em todo canto do terreiro sobe o pó Pra todo lado tem um festeiro Procurando um safoneiro Pra poder tocar forró Quando é noite de forró na minha terra Em todo canto do terreiro sobe o pó Pra todo lado tem um festeiro Procurando um safoneiro Pra poder cantar forró É São João meu povo É São João meu povo E olha eu aqui outra vez Em nome da poesia e com muita alegria Cantarolando o forró pra você É São João meu povo É São João meu povo E olha eu aqui outra vez Em nome da poesia e com muita alegria Cantarolando o forró pra você Quando é noite de forró na minha terra Só se encerra quando ver o sol raiar O galo canso o bico cantando E o safoneiro tocando Fazendo bola e fungão Quando é noite de forró na minha terra Só se encerra quando ver o sol raiar O galo canso o bico cantando E o safoneiro tocando Fazendo bola e fungão E o safoneiro tocando Carrocha linda não me faz assim Estou chonada pelo seu jeitinho Vai devagar, prendinha bonita Pisa no salão bem devagarinho Vai devagar, prendinha bonita Pisa no salão bem devagarinho Carrocha linda você é demais E com você eu quero me casar Primeira vez que eu te conheci Eu comecei a me apaixonar Vamos te unir os nossos corações Fazer o negócio que você quiser Quero levar você lá pra casa Estou disposto por vida em mim Carrocha linda não me faz assim Carrocha linda não me faz assim Estou chonada pelo seu jeitinho Vai devagar, prendinha bonita Pisa no salão bem devagarinho Vai devagar, prendinha bonita Pisa no salão bem devagarinho Carrocha linda você é demais E com você eu quero me casar E com você eu quero me casar Primeira vez que eu te conheci Eu comecei a me apaixonar Vamos te unir os nossos corações Fazer o negócio que você quiser Quero levar você lá pra casa Estou disposto por vida em mim Vem prazer Vem prazer Amanhã 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 estarei partindo no primeiro trem Vou partir, vou chorar Vou sentir muita saudade de você, meu bem Tchau, tchau, amor, tchau, tchau, amor No primeiro trem amanhã eu vou Tchau, tchau, amor, tchau, tchau, amor No primeiro trem amanhã eu vou Mas se um dia eu me acostumar E a saudade querer me matar Eu voltarei para te buscar Mas se um dia eu me acostumar E a saudade querer me matar Eu voltarei para te buscar Tchau, tchau, amor, tchau, tchau, amor No primeiro trem amanhã eu vou Tchau, tchau, amor, tchau, tchau, amor No primeiro trem amanhã eu vou Amanhã 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 estarei partindo no primeiro trem Vou partir, vou chorar Vou sentir muita saudade de você, meu bem Tchau, 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 amor, tchau, tchau, amor No primeiro trem amanhã eu vou Tchau, tchau, amor, tchau, tchau, amor No primeiro trem amanhã eu vou Mas se um dia eu me acostumar E a saudade querer me matar Eu voltarei para te buscar Mas se um dia eu me acostumar E a saudade querer me matar Eu voltarei para te buscar Tchau, tchau, amor, tchau, tchau, amor No primeiro trem amanhã eu vou Tchau, tchau, amor, tchau, tchau, amor O primeiro trem amanhã eu vou Eita, mulher chorona Chora feito a safona A uma mala diz que vai embora Dali a pouco se arrebenta e chora Eita, mulher chorona Chora feito a safona A uma mala diz que vai embora Dali a pouco se arrebenta e chora Chora de amor Chora de paixão Chora de saudade Chora de emoção Chora quando quer Chora sem parar Mulher chorona chega de chorar Chora de amor Chora de paixão Chora de saudade Chora de emoção Chora quando quer Chora sem parar Mulher chorona chega de chorar Eita, mulher chorona Eita, mulher chorona Chora feito a safona A uma mala diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Eita mulher chorona Chora feito a safona A uma mala diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Chora de amor Chora de paixão Chora de saudade Chora de emoção Chora quando quer Chora sem parar Mulher chorona Chega de chorar Chora de amor Chora de paixão Chora de saudade Chora de emoção Chora quando quer Chora sem parar Mulher chorona Chega de chorar Eu vejo amor em meu olhar chinoca Em meu olhar tu vê uma paixão Eu estou sempre no teu pensamento Tu está sempre no meu coração Eu vejo amor em teu olhar chinoca Em meu olhar tu vê uma paixão Eu estou sempre no teu pensamento Tu está sempre no meu coração Chinoca, Chinoca, Chinoca Vamos fazer a nossa união Chinoca, Chinoca, Chinoca Vou observar o meu chimarão Chimarão de tardezinha Chimarão no amanhecer Chimarão de parceria Quero tomar com você Chimarão de tardezinha Chimarão no amanhecer Chimarão de parceria Quero tomar com você Chimarão de parceria Quero tomar com você Chimarão de parceria Quero tomar com a suaaries Chimarão de parceria Quero tomar com a sua mente Chimarão de parceria Quero tomar com a sua близ Chimarão de parceria Quero tomar com a suaappe Sei que tu sentes O que eu também sinto O nosso amor é o maior do mundo Eu sei, Chinooka, que você me ama E que eu te amo com amor profundo Sei que tu sentes o que eu também sinto O nosso amor é o maior do mundo Chinooka, Chinooka, Chinooka Vamos fazer a nossa união Chinooka, Chinooka, Chinooka Vai servir o meu chimarão Chimarão de tardizinha, chimarão na amanhecer Chimarão de parceria, quero tomar com você Chimarão de tardizinha, chimarão na amanhecer Chimarão de parceria, quero tomar com você Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer, vaqueiro Viver tangendo gado é minha devoção Viver tangendo gado é meu passo primeiro Se quer ser bom vaqueiro, a minha profissão Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer, vaqueiro Viver tangendo gado é minha devoção Viver tangendo gado é minha devoção Se quer ser bom vaqueiro, a minha profissão Onde tem um cavalo arriado, cachorro bom de gado e um boi bravo corredor Onde se reúne os encorados, o forrozão arrochado, pode me chamar que eu vou Onde tem festa de vaquejada, a golinha em cavalcade, cantadora boiã Se tiver corrida de morão, pega a divisa e ramão Espere que tô chegando Se tiver corrida de morão, pega a divisa e ramão Espere que tô chegando Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer, vaqueiro Viver tangendo gado é minha devoção Viver meu campo zelado é meu passo primeiro Se quer ser bom vaqueiro, a minha profissão Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer, vaqueiro Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer, vaqueiro Viver tangendo gado é minha devoção Viver tangendo gado é minha devoção Se quer ser bom vaqueiro, a minha profissão Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer, vaqueiro Viver tangendo gado é minha devoção Viver tangendo gado é minha devoção Viver meu campo zelado é meu passo primeiro Se quer ser bom vaqueiro, a minha profissão Onde tem um cavalo arriado, um cachorro bom de gado e um boi brabo corredor Onde se reúne os encorados, um porrozão arrochado, podem me chamar que eu vou Se quer ser bom vaqueiro, um cachorro bom de gado Se quer ser bom vaqueiro, a minha profissão Se quer ser bom vaqueiro e eu vou morrer, vaqueiro Viver tangendo gado é minha devoção Ver meu campo zelado é meu passo primeiro Se quer ser bom vaqueiro a minha profissão Música Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Sei que todo mundo quer você Quem mandou você crescer Com esse corpo de mulher Por acaso se me escolher Eu prometo te fazer Tudo que você quiser Meu bem Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Veja pra quem dá seu coração Garota, não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Veja pra quem dá seu coração Vai balançar Quando você dança balançando esse corpo lindo Lindo, baby Vai balançar Dança que balança rebolando e vai até o chão Dança que balança rebolando ao som do paredão Dança que balança rebolando e vai até o chão Dança que balança rebolando ao som do paredão, baby Música Música Ei menina Ei menina, pode chegar pra cá Ei menina, pode balançar Quando você dança balançando esse corpo lindo, baby Vai balançar Dança que balança rebolando e vai até o chão Dança que balança rebolando ao som do paredão Dança que balança rebolando e vai até o chão Dança que balança rebolando ao som do paredão Mais paredão, bebê Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal É o fogo ardente das paixões Que faz na vida um mar de emoções Bambulê, só eu e você no bambu, no bambu, bambulê, bambulê Só eu e você no bambu, no bambu, bambulê Preta, você é minha paixão Estrela incandescente no meu mundo de ilusão Sobe e desce rolando no chão É toque, toque do meu coração Bambulê, só eu e você no bambu, no bambu, bambulê, bambulê Só eu e você no bambu, no bambu, bambulê Vem amor, comigo vem me amar Tem que ser agora, eu não posso esperar É o fogo ardente das paixões Que faz na vida um mar de emoções Bambulê, só eu e você no bambu, no bambu, bambulê, bambulê Só eu e você no bambu, no bambu, bambulê Preta, você é minha paixão Estrela incandescente no meu mundo de ilusão Sobe e desce rolando no chão É toque, toque no meu coração Bambulê, só eu e você no bambu, bambulê, bambulê Só eu e você no bambu, no bambu, bambulê Bambulê, só eu e você no bambu Você me encontrou e me fez assim viver Com todo o seu carinho, eu quero amar você Assim como as estrelas, teu sorriso é o céu Eu quero é com você, sem você não sei viver Agora me abandona e me diz que não me ama Sem você não sei viver, sem o calor da nossa cama Você quer matar o papai, você quer me destruir, me ferindo Eu quero é ficar contigo Não quero amar-te como amiga Você quer matar o papai, zoial Você quer me destruir, me ferindo Eu quero é ficar contigo Não quero amar-te como amiga Você me encontrou e me fez assim viver Com todo o seu carinho, com todo o seu carinho Com todo o seu carinho, eu quero amar você Assim como as estrelas, teu sorriso é o céu Eu quero é com você, com todo o seu carinho, com todo o seu carinho Agora me abandona e me diz que não me ama Sem você, sem você não sei viver, sem o calor da nossa cama Você quer matar o papai, zoial Você quer me destruir, me ferindo Eu quero é ficar contigo Não quero amar-te como amiga Você quer matar o papai, zoial Você quer me destruir, me ferindo Eu quero é ficar contigo Não quero amar-te como amiga Não quero amar-te como amiga Eu tenho o biscoito e ela tem a bolacha Eu tenho o biscoito e ela tem a bolacha Quando o namorando, a gente se encaixa Quando balançando, a gente se encaixa Quando namorando a gente se encaixa Alá, o biscoito na bolacha Alá, o biscoito na bolacha Alá, o biscoito na bolacha Alá, 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 alá, o biscoito na bolacha Eu tenho biscoito e ela tem a bolacha Quando namorando a gente se encaixa Quando tá dançando a gente se encaixa Quando balançando a gente se encaixa Quando namorando a gente se encaixa Rala o biscoito na bolacha 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 Alá, alá, o piscoito na bulaixa Hoje eu vi esse amor que eu perdi Que acabou sem querer É, nasceu a vontade de ser teu Tais tão lindas, sublimes, cheirosas, gostosas Deu dó, ai deu dó A vontade no peito naquele momento Falou, ai falou Sinto falta dela, namora com ela E de um beijo onde é bom Ela tava por amor Sinto falta dela, namora com ela Nunca mais tive pra mim Uma namorada assim Hoje eu vi esse amor que eu perdi Que acabou sem querer É, nasceu a vontade de ser teu Tais tão lindas, sublimes, cheirosas, gostosas Deu dó, ai deu dó A vontade no peito naquele momento Falou, ai falou Sinto falta dela, namora com ela E de um beijo onde é bom Ela tava por amor Sinto falta dela, namora com ela Nunca mais tive pra mim Uma namorada assim E de um beijo onde é bom A vontade no peito naquele momento Em quero ver É, nasceu a vontade no peito naquele momento E de um beijo onde é bom Sou difícil gostar de alguém Mas quando gosto é pra valer Passei o dia inteiro escrevendo Canções de amor só pra você Não esqueça aquele dia Que você me pediu Pra ficar só mais uma semana E até hoje não decidir Garotinha indecisa Me responda por favor Se aceita o meu carinho Em troca do seu amor É difícil gostar de alguém Mas quando gosto é pra valer Passei o dia inteiro escrevendo Canções de amor só pra você Não esqueça aquele dia Que você me pediu Pra ficar só mais uma semana E até hoje não decidir Garotinha indecisa Me responda por favor Se aceita o meu carinho Em troca do seu amor Garotinha indecisa Me responda por favor Se aceita o meu carinho Em troca do seu amor Não esqueça o meu carinho Eu saí de campelinha, fui cantar lá na Bahia Encontrei uma coruia, namorando um outro dia A coruia me falou, que ela tem meu namorar Ela roda a noite inteira, encontrou foi um viagem A coruia respondeu, agora eu vou falar No ouvido bem baixinho, agora eu vou viagem Eu saí de campelinha, fui cantar lá na Bahia Encontrei uma coruia, namorando um outro dia A coruia me falou, que ela tem meu namorar Ela roda a noite inteira, encontrou foi um viagem A coruia respondeu, agora eu vou falar No ouvido bem baixinho, agora eu vou viagem A coruia me falou, que ela tem meu namorar A coruia me falou, que ela tem meu namorar Eu quero saber, olha você Olha você, como estar assim Depois de me perder Quero saber da sua vida Da sua vida Não sei nada de você Quero saber da sua vida Da sua vida Não sei nada de você Olha você, como estar aqui Dentro de mim Dentro de mim Querem saber Querem saber Olha você, como estar assim Depois de me perder Quero saber da sua vida Da sua vida Não sei nada de você Quero saber da sua vida Quero saber da sua vida Da sua vida Não sei nada de você Não sei nada de você Eu juro que te amo Eu juro que te amo Juro que te quero Não tenho domínio direito Sonhando com o nosso amor Quem ama fica doidão Quem ama fica doidão Não mede as consequências Adoro o seu corpo morena Quem ama o seu corpo morena Quem ama fica doidão Quem ama fica doidão Quem ama fica doidão Quem ama fica doidão Não mede as consequências Quero te amo Quero te amar por toda noite Quero te amar de madrugada Deixe-me sentir o seu calor Quero te dar o meu carinho Nos teus braços Deixe-me sentir o seu calor Deixe-me sentir o seu calor Quero te dar o meu carinho Nos teus braços eu me encaixo Eu encontro o meu caminho Nos teus braços eu me encaixo Eu encontro o meu caminho Eu juro que te amo Juro que te quero Eu juro que te amo Juro que te quero Não tenho dormido direito Sonhando com o nosso amor Não tenho dormido direito Sonhando com o nosso amor Quem ama fica doidão Não mede as consequências Quem ama fica doidão Não mede as consequências Adoro o seu corpo morena O seu beijo selvagem Adoro o seu corpo morena O seu beijo selvagem Eu quero, eu preciso, eu insisto Eu estou na frissura Eu preciso disso Eu quero, eu preciso, eu insisto Eu estou na frissura Eu preciso disso Quero te amar por toda noite Quero te amar de madrugada Quero te amar por toda noite Quero te amar de madrugada Deixa eu me sentir o seu calor Quero te dar o meu carinho Deixa eu me sentir o seu calor Quero te dar o meu carinho Nos teus braços eu me encaixo Eu encontro o meu caminho Eu encontro o meu caminho Eu estou na frissura E eu estou no meu carinho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma